E aí pessoal, boa noite aí, estamos com o nosso parceiro aqui, como que é o nome aí parceiro? JJ. Ó, JJ aí ó, da Maroni, carreteiro velho, carreteiro dos bão aí, ó, professor aí pra vocês aí. Vai falar um pouquinho pra vocês aí sobre o câmera fria aí, ó. Estão escutando o barulhão da tranqueira? É geladeira deitada que você faz isso aí, JJ? Isso, positivo. É, isso aí é geladeira deitada. E cá JJ, diz uma coisa, é difícil se acostumar com esse barulho aí pra dormir de noite, é? É nada, quando não tem o barulho o cara não dorme. Ah, não dorme, é? Não dorme não. Aí galera, o cara se acostuma, ela é canção de niná, hein? E nesse calorzão aí, ela liga mais, como é que funciona? Liga mais, bate mais. É, e quando tá assim, o tempo fresco, ela já não liga, tanto assim. Vai ficar mais suave, mais suave. Mas aí você que controla ou é automático? Não, ela é automático, corre automático. Esquentou a mercadoria lá? É, liga de novo. Ela tem uma temperatura, igual uma geladeira mesmo. É. Vai ligando, vai parando. Vai parando, é. Beleza? E tem algum curso, alguma coisa que tem que fazer pra trabalhar com isso aí? Não, não, toma na firma lá, dá o... Os cursos lá e aí é rapidinho, é facinho o negócio. O pessoal dá instrução certinho. Então não precisa fazer tipo um curso que nem o MOP, alguma especialização, nada. Mas requer experiência também, né? Com certeza. E cuidado na estrada. É. Esse negócio de quebra de asa, essas coisas aí não... Não, nem pensado. Não existe não, né? Não existe. Sempre dá responsabilidade certinho. Aí, galera, que eu sempre falo, ó. Carreteiro velho, carreteiro bom é responsabilidade. Isso que vocês veem aí, que essas piazadas aí de J-Vag, isso aí é tudo fantasia. É tudo ilusão, viu? E quando vê nós andando devagar aí, nas curvas aí, é que tá com o boi pendurado, ele toma até parado. Aí, ó. Viu só? Teve um aí que perguntou esse dia como é que é esse negócio aí de... De mercadoria pendurado na câmera fria aí, ó. É o que ele falou aí, ó. Esse negócio derruba até parado, viu? Que é ter aquela força centrífuga dentro ali, ó. O bicho balança ali e toma mesmo. Pode tá 60 por hora. Você entrou numa curva, né, JJ? Não precisa ser... Não tem como se arrepender, não. Você arrepender nada e dá curva. Vai pro chão, né? Vai pro chão. É. Então, aí que eu digo, ó. Por isso que eles não largam na mão de qualquer moleque esses caminhãozão aí, ó. Vamos dar uma olhada no caminhão ali do JJ lá. Aí, ó, galera. Não liguei o flash aí, ó. Mas tá meio escuro, ó. Só pra vocês verem o barulhão aí, ó. É um FH 460. Geladeirona velha lá, ó. Tá gritando aí. Tá bem escuro aqui. Não dá pra ver muito direito aí. Parceiro da Marona aí. Só tem gente boa lá. Vamos continuar aqui e falar com o JJ. E aí, então, aí, galera. JJ aí, parceirão velho, antigão. Quantos anos de estrada, aí, JJ? Tem 16 anos. Aí, ó. 16 anos, né? Um pouquinho mais novo que eu. Eu tô com 20, mas tamo aí, ó. Com certeza. É, o rapazão é experiente aí. Graças a Deus, nenhuma ocorrência, né, cara? Mas isso é que é bom, né, Jotá? Cuidado aí, porque... O que você fala pra essa pesada que anda louca na estrada? É querendo ir pra estrada, trabalhar, começando no... Já vai direto pra um desse ou tem que começar devagarinho, né? Não, aí na firma é desse aí, 440, viu? É? Vai direto pro maquinário. Entendeu? Mas é muita calma. Oitentinha por hora, a velocidade dos homens lá. Isso. Correto. Existe. E... Sempre devagar, né? Não tem pressa mais, não tem pressa. Hoje não tem mais pressa. Isso aí não é só na conversa, não é? É na realidade, né, Jotá? Isso aí tem que cumprir mesmo, né? Evita a multa. Trabalha com mais segurança, né? É... Não corre em risco. Não bota a vida dos outros em risco. Que é o mais importante, né? E quem tá querendo começar pra ir pra estrada, Jotá? Você recomenda o quê? Vai ter que vai lá, né? Começar com o caminhãozinho pequeno. Entregar uma comprinha ali, um material de construção. Com certeza. Porque fantasia tá cheia na internet, né? Tá cheia, tá cheia. Não é qualquer... O que você vê aí, né, falando de quebra de asa e puxada pra cá. Tudo louco aí, na madrugada. Hoje é, não. Hoje quando é oito horas da noite, nós temos que parar pra dormir. Aí, ó. O posto velho já tá lotado. Aquilo que eu falo pra vocês, ó. Quem vai sair... Vai sair... Vai sair de noite aí, é cedo. Tem que deixar sempre isso aí. Deixar mais encostar nas frontas aí. E... Procurar programar a viagem, né, Jotá Jotá? Porque se o cara deixar pra parar três horas da madrugada, não acha mais lugar pra parar, não, né, Jotá Jotá? Como eu tô numa operação agora aí, que é nove horas e vinte mesmo. Aí, ó. Estou às nove horas e vinte, parou. Eu parei aqui, era quatro horas da tarde. Aí, ó. Já deu meu horário. É consciente, porque ele sabe onde é que vai passar. É pra um cara que programa a viagem, né? Entendeu? Aí não pode mais. Mas você gosta aí de trabalhar com a câmara fria aí, Jotá Jotá? É bom, é bom, é bom. E o trabalho, o parceiro dele, agora tá com o cargueiro seco aí também, né, Jotá Jotá? Exatamente. É, já puxou muito o câmara fria aí, ele tem mais experiência aí, o outro tá com vergonha de falar ali, né, Jotá Jotá? É, tá bem. Mas ele vai passar mesmo, tá passando pra vocês aí a mesma situação aí da, de como que é. Mas o câmara fria não tem muito segredo não, é só cuidar também, como qualquer carga, né, Jotá Jotá? Só cuidar. É, a turma fica xingando nós aí, curva aqui no ano, aí escavaço, mas não vê o tipo da carga. Vem cá, Jotá Jota, conta um pouquinho pra nós, aqui de noite que eles se param no posto. Quantas vezes se xinga de noite aí? Rapaz, é melhor você parar primeiro do que parar por último. E quem chega por último, os incomodados. Sofre, né? Mas é, quando o pessoal tem condição, ele procura se encostar mais num lugar mais afastado, né, Jotá? Mais afastado. Pra evitar já, mas quando não tem jeito, não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem jeito. Ó o cara que tá cansado, encosta do lado, dorme, vai embora. Mas pode me levar e eu não tô nem aí. Ah, então o cara se acostuma. Um abraço aí, Jotá Jota, pra galera aí, tudo de bom aí. E agradeço a entrevista aí, o pessoal que, da geladeira deitada aí, que o pessoal fala aí, ó, chinelar aí. Isso aí é coisa de fantasia, isso aí tem que ter cuidado e responsabilidade, né? Hoje o Tali tá, como eu disse a história, não estraga. O negócio não estraga mais. Não, o Tali tá tranquilo. Não, porque é perecido. Não, não, tá se mantendo ali dentro. Tá se mantendo, né? Não tem negócio de ter que acelerar. Sempre na cautela é responsabilidade, né? Vai longe, né? Vai longe, vai longe. Não pode perder o medo, bichão, né? Hoje você roda dia e noite, quando chega lá fora do quente, você fica dez dias parado. Aí, ó, tá vendo? Aí não, adiante. Então tem que ter paciência, se devagar. Valeu, Jotá Jota, um abraço aí. É nóis aí, tio. É nóis.